Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 22 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada! Você caminhará com propósito e senso de autoridade hoje, querido Touro, enquanto a lua de câncer manda um beijo para Saturno. Aproveite essas vibrações aceitando e trabalhando com sua popularidade, sentindo-se à vontade para confiar em suas conexões se precisar de conselhos ou assistência. Tente planejar conversas importantes para quando Mercúrio estiver ativo esta tarde, pois as pessoas estarão ansiosas para se conectar com você. Enquanto isso, Marte se alinha com o Sol e Júpiter, lembrando você de se mover lentamente em direção aos seus maiores sonhos e dar a si mesmo a graça de seguir um caminho mais elevado sem muita pressão. Hoje, você sentirá vontade de fazer algo e impressionar os outros. Você será capaz de tomar ações fortes e decisivas e seu senso de timing é implacável agora. Você será capaz de limpar suas dívidas e obrigações antigas agora. Você pode ajudar alguém próximo a você em virtude de seu raciocínio rápido. É hora de desligar e tirar o pé do acelerador por um tempo. Você está em um turbilhão social desde que o motivador Marte entrou em câncer e sua terceira casa de grupos sociais e comunidades locais. Mas hoje as coisas começam a se acalmar quando o planeta vermelho muda para Leão e sua quarta casa de casa e família para nas próximas oito semanas. Esse trânsito tem muito mais a ver com trabalho interno do que com trabalho externo. Portanto, se você sentir que está mais focado internamente do que o normal, isso não deve ser tão surpreendente. Apesar disso, parece que você ainda estará de olho na bola, graças ao fato de que o Sol e Mercúrio estão prestes a percolar em Gêmeos e sua casa dois. Portanto, mesmo sem Marte apoiando você, você ainda deve encontrar muitas maneiras de sair para o mundo e fazer esse tempo valer a pena. Hoje, sua habilidade provavelmente o ajudará a tomar decisões desafiadoras. Você pode aprimorar suas habilidades de comunicação e conhecer novas pessoas. Você pode se deparar com alguns problemas familiares. Como as divergências familiares podem afetar a todos, é essencial evitar discussões e buscar soluções. A atração emocional entre você e seu parceiro pode ser intensificada por sua compaixão. Além disso, evite revelar muito sobre seu relacionamento anterior, pois isso pode destruir seu afeto recém-descoberto. Você provavelmente realizará mais projetos do que pode gerenciar com sucesso. Consequentemente, a probabilidade de enfrentar obstáculos é significativa. Para alcançar o sucesso no trabalho, é necessária a colaboração com os colegas de trabalho. Inscrever-se em uma aula de fitness permite que você conheça pessoas que se preocupam com sua saúde. Consequentemente, sua saúde geral quase certamente melhorará. Yoga e meditação podem facilitar a tranquilidade mental para você. Você está entusiasmado e um tanto competitivo hoje, querido touro. Não descarte um pouco de egocentrismo hoje cedo, é benéfico se for uma dose saudável de foco em mim. A vida doméstica pode ser agradavelmente animada. Pode haver um forte desejo de lidar com áreas problemáticas dentro e fora de casa ou com a família, e as chances de fazer algumas super melhorias são altas. Você pode experimentar um desejo repentino de mudar ou melhorar sua vida hoje, achando difícil tolerar áreas problemáticas. À medida que o dia avança, evite colocar muita pressão em si mesmo para fazer tudo de uma vez. Considere se seus impulsos vêm de uma necessidade real e não apenas do tédio. Planos que foram bem pensados podem avançar, mas é improvável que as apostas se saiam bem hoje com um aspecto Marte-Júpiter em jogo, levando à superestimação do que é razoavelmente possível. Se as apostas forem altas, espere por um dia mais claro. Sonhe alto, mas mantenha os pés no chão. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você valoriza, Touro? Pode ser hora de lutar pelo que você deseja em seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal e conhece por seu estilo de vida quando o sol em gêmeos faz cestil com Marte em leão. O cestil amplificará seu desejo de corrigir seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal, especialmente se você precisar ser mais assertivo sobre sua agenda ou se quiser abrir novos fluxos de renda para melhorar seu estilo de vida. Em vez de ir devagar e com cautela como costuma fazer, use este cestil para acelerar o ritmo, pois você desejará buscar novas oportunidades. Haverá tempo para sentar e pensar sobre as coisas, Touro, mas a energia lunar hoje encoraja fazer as coisas. É hora de seguir em frente com seus planos financeiros. Não deixe que as dúvidas atrapalhem seu caminho. Você tem isso. Você só precisa acreditar em si mesmo. Confie nos outros também. Às vezes você pode querer fazer tudo sozinho. Mas não há problema em compartilhar a responsabilidade. O trabalho em equipe é altamente recomendado e pode levar a grandes coisas no futuro próximo, então junte suas cabeças e permita que seus sucos mentais fluam, Touro. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de maio são 12, 34, 18, 22, 33, 51 Amor diário Você nem sempre é o mais direto sobre seus desejos primordiais, Touro. No entanto, hoje você poderia estar cantando uma música muito diferente. À medida que o glorioso escaldante sol espreita para o feroz e poderoso Marte, o planeta do sexo e da paixão, você só se preocupará com uma coisa, entrar e sair. Esse impulso atrevido e espontâneo pode alinhar solteiros com alguém que agrada sua fantasia e os faz implorar por mais. Os casais devem usar esse fogo magnético para se concentrar em atingir as maiores alturas de êxtase juntos no quarto. Você pode nem conseguir ir para a cama se já estiver olhando um para o outro. Com a energia astral de hoje, você pode ficar tentado a ficar na cama com as cobertas puxadas sobre a cabeça. Se um ente querido parece ignorá-lo, e você não consegue entender porque, então sua reação mais natural será retirar-se para um silêncio ferido. Não precisa ser assim, seria mais útil falar, mesmo que você ache difícil, e expressar honestamente como se sente. A lua está em câncer e na sua terceira casa, mas também está em trígono complilto na sua décima casa hoje. Uma parte necessária de qualquer relacionamento saudável, duradouro e gratificante é ter valores comuns como os de seu parceiro. Isso tende a ser algo que as pessoas ignoram quando estão se envolvendo intimamente com alguém, acaba alcançando-as e apresenta um verdadeiro dilema. Portanto, seria relevante se perguntar hoje se isso é algo em que você geralmente presta atenção e se tem isso com seu parceiro atual ou não. Uma das principais coisas que forma a base para duas pessoas terem valores alinhados é se elas procuram construir e criar coisas semelhantes em suas vidas. Como as coisas que desejamos perseguir geralmente são indicadores do que nos importamos e acreditamos. No trabalho Embora as condições práticas o obriguem a trabalhar intensamente hoje, sua mente está em casa e você está mais interessado em passar o tempo com sua família. Portanto, você precisa aprender a conciliar ambos os compromissos habilmente. Não ignore seu trabalho, embora você esteja muito tentado a matar aula. Você deve usar sua hora de almoço e depois do horário de trabalho e lazer para equilibrar os dois. Tudo está indo muito bem para você. Sua inteligência e charme são apreciados e amados por todos ao seu redor. As piadas e histórias que você conta no refeitório ou no intervalo não tornam-se pontos altos do dia. Você ganhou o coração dos outros. Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a lua está em câncer e na sua terceira casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, preocupada com a possibilidade de nunca ter o suficiente, sem se permitir aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. A lua também está em trigo no complilto em sua décima casa, lembrando que, quando você tem em sua mente o que deseja construir para si mesmo em sua carreira, comece a administrar e utilizar seus recursos com mais sabedoria. Saúde. Durante a época festiva, você teve sua parcela de diversão e festa. Agora é a hora de desintoxicar para que você volte com um pouco de energia. Concentre-se mais em frutas e vegetais cruz. Reduzir a bebida com cafeína e bebidas alcoólicas. Sinta-se energizado e exale positividade. Além disso, leve seus entes queridos em um regime saudável. Eles precisam do seu apoio. Você se sentirá melhor hoje se conseguir aumentar sua frequência cardíaca. É um bom dia para se concentrar em sua rotina de exercícios, especialmente se você não faz isso há algum tempo. Se exercício não é exatamente uma palavra em seu vocabulário de trabalho, é hora de dar uma olhada nisso. Você não precisa fazer nada extravagante, você pode tentar adquirir um bom hábito com alguns abdominais antes de dormir. Coma de forma sensata, mesmo se desejar alimentos extravagantes. Não é hora de ceder. Este trânsito da lua em câncer pode trazer algumas mudanças inesperadas em sua rotina, touro. Esteja aberto a novas experiências e mantenha-se adaptável. Incorporar frutas e vegetais frescos em sua dieta pode ajudá-lo a manter os pés no chão em tempos de mudança. Exercícios de baixo impacto, como yoga ou caminhada, também podem ajudá-lo a se sentir mais centrado. A ágata de renda azul é um cristal que pode ajudá-lo a manter a calma e o equilíbrio em tempos incertos. Família e amigos É o momento certo para levar a sério o amor e os casos românticos. Você descobrirá que não está mais interessado em flats ociosos. Em vez disso, você gravitará naturalmente em direção a um parceiro romântico mais sério e maduro. Você também começará a pensar em seu futuro e relacionamentos de longo prazo e poderá até começar a dar os primeiros passos em direção a um compromisso de longo prazo. É hora de desligar e fazer alguns ninhos, touro. O motivador Marte entra em Leão e na sua quarta casa de lar e família hoje, dando a você o desejo de se concentrar no autocuidado e em suas necessidades emocionais até o final de julho. Este trânsito é um dos trânsitos de Marte menos emocionantes porque o foco é muito interno, mas isso não significa necessariamente que você viverá como uma freira ou um padre nas próximas oito semanas. Você ainda pode entreter alguém especial no Cheis Taurus, apenas não se force a atender às expectativas de ninguém além das suas. Você ficará mais sensível do que o normal durante esse período, portanto, procure pessoas que possam atender às suas necessidades físicas e emocionais. Se alguém está apertando apenas alguns dos botões certos, isso pode significar que eles estão apenas apertando os botões errados. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia! Tchau! Tchau!